Hum, cachorrinho de madame. Eu... não devia estar aqui. Eu sou o cão da rainha. O príncipe Philip me deu de presente, a majestade. Confesso que eu aprontava um pouquinho quando eu era filhote. Temos uma visita importante. Vamos lá! Que máximo! Eu sempre fui o favorito da rainha. Oh, Rex. Isso. Um garoto. Isso é muito bom. É um sem noção. Eu faço tanto sucesso que a rainha mandou estampar minha cara em canecas, capinhas, chaveiros, bonés, guarda-chuva... Até escova de vaso. Nada mal, hein? Se isso é verdade mesmo, como é que você veio parar aqui? O último é a mulher do pastor alemão. Eu pisei feio na bola. Eu acho que isso aqui é seu, vossa majestade. Já pra fora. Então eu decidi fugir. Oh, Lothar Boys. Oh, coisadinho. Ele era o seu melhor amigo. Eu morri? Quando eu for o preferido, muita coisa vai mudar por aqui. Eu preciso voltar lá, pro palácio. Não viaja, Rex. Ela tem namorado. Sabia que eu sou... Da realeza? Eu sei o jeito de tirar a gente daqui. Quem vem? Eu não vou conseguir sem a ajuda de vocês. Um por todos e todos por um. Juntos, nós vamos ser livres. É isso aí. Você vem comigo? Nem a pau. Mas é um belo discurso.